Bondoso Deus que está nos altos céus, obrigado Senhor por mais uma manhã, pela noite de repouso, e agora o Senhor nos oferta mais um dia de atividade, de estudo, de trabalho. Queremos colocar a nossa vida em primeiro lugar em Tuas mãos. Porque não tem sentido a gente buscar os nossos interesses se o Senhor não estiver em primeiro lugar na nossa vida. Porque o Senhor faz a diferença em todas as nossas escolhas. Queremos agora, Senhor, concluir essa jornada maravilhosa, estudando e compartilhando esse livro tão especial, Os Ungidos. E hoje encerramos, fechamos no capítulo 60. Fique ao nosso lado nessa conversa, que a gente tenha sempre a Tua direção e o poder de atender, Senhoras, as grandes verdades da Bíblia. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. É isso aí, meu amigo. É isso aí, pastor. Com imensa honra que eu passo a palavra para o Senhor. Tá bom. Antes de a gente começar aqui, como que você está, Willi? Tô aí. Rapaz, tô com saudade de você, amiga. Também tô com saudade. Eu recebi esses dias uma mensagem do pastor Leonardo, me convidando aí para um momento de imersão jovem lá, né? Isso, esse sábado agora, né? Sim. Eu expliquei para ele que em breve estarei junto com vocês. Nós estamos, como o senhor já sabe, estamos grávidos aqui. Pois é, pai. Fiquei sabendo. Eu queria te encontrar para dar os parabéns, viu, Willi? Muito obrigado, pastor. Que legal. E aí, tivemos alguns contratempos. Lala acabou descobrindo que tá com diabetes gestacional, então os cuidados médicos e a atenção foram redobradas, né? Foram redobradas. Tá certo, tá certo. Mas, eu acredito que Heleninha vai nascer aí no final de março, começo de abril. Como que é o nome? Helena. 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 Que legal. Tá aqui o nome aqui, ó. Não tem o nome aqui. Helena. Tá bom. Então, quando é que nasce, Willi? A previsão, pastor, é de 23 de março até dia 5 de abril, tá? Entra esse período aí e a gente tá nessa expectativa. Agora, né? Pois é, velho. Mas, nossa, o coração tá tudo, 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 né? O coração tá batendo a mil, viu? Olha, muita expectativa, assim, muitas inseguranças. Vou precisar muito das orientações dos pais experientes. Que legal, viu, amigo? Que legal. E aí, nós estamos nas mãos de Deus, graças a Deus. Deus, apesar dessas dificuldades, tá tudo sob controle. O peso, o tamanho do bebê. Então, nós estamos agradecidos a Deus por essa bênção, que é ser pai. É uma coisa que eu não tenho nem palavras pra descrever. É muita alegria, muita felicidade. É uma realização muito grande. E, ao mesmo tempo, bate aquele medo, aquela adrenalina. Será que eu vou dar conta do recado? Mas, eu acho que, colocando as mãos de Deus, pedindo a sabedoria que vem do céu, acredito que a gente consiga cumprir essa missão. Com certeza. Obrigado. Então, olha, vou aqui, já coloquei aqui, anotei. Eu vou orar em especial aí pela Lara, tá bom? Obrigado. E pela Helena também, que tá na reta final, né, amigo? Tá na reta final, Helena, pra nascer. É isso aí. Benção do Senhor, viu, amigo? Bom. Amém. Pois é, Willy. Nós estamos aí fechando os Ujidos, né? Esse livro poderoso, especial, que traz aí uma narrativa histórica, né, bíblica. Histórica também, assim, mais próximo aqui da nossa era, né? E faz a gente entender um pouco mais qual é o contexto em que nós vivemos e pra onde Deus está nos levando. Essa é a grande realidade, né? Porque se a gente não conhece o mundo que a gente vive e pra onde Deus quer nos levar, a gente vai gostar mais desse mundo, né? A gente vai gostar dessa realidade aqui. Porque, ah, tá tudo bem, tem muita gente aí, tu sabe disso, que a vida que leva não pensa muito em céu, né? Porque a vida que leva é muito boa e assim por diante. Outros já tem o oposto, que é a vida muito difícil, muito trágica e assim por diante. Mas a realidade é assim, que nós precisamos entender quem nós somos como seres humanos, né? Qual é a nossa identidade, qual é a nossa identidade, da onde nós viemos, né? São as grandes respostas existenciais que nós, às vezes, o ser humano não consegue responder, mas biblicamente nós respondemos. Nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus. Nós fomos criados em um mundo de perfeição. E Deus está nos levando para esse mundo novamente. Essa é a grande realidade, né? Porque essa situação que a gente vive não é o plano do Senhor. Então, mesmo a gente vivendo com alguns momentos alegres e momentos confortáveis e tudo mais, é ainda fora do ideal de Deus. Então, nós não vivemos na plena felicidade, né, William? Nós não vivemos... Não vivemos. Não vivemos, né? Não vivemos, sabe, no contentamento ideal. Nós não vivemos. Então, aquilo que a gente vive aqui é... Eu vou usar uma palavra aqui. Nós vivemos em uma mentira, né? Em uma mentira. Uma ilusão. Uma ilusão. O inimigo é mentiroso. O inimigo, ele cria essa falsa ilusão de que está tudo muito bem, né? Que dá para viver aqui, mas não é assim. Então, Deus, ele tem um plano extraordinário para a nossa vida. E esse livro vem trazendo essa narrativa até chegar ao capítulo 60, que fala sobre a visão de um futuro glorioso. Que Deus tem algo maravilhoso para os seus filhos, né? Para você, para mim, para todas as pessoas que estão assistindo aí, os nossos amigos que estão assistindo, o que vão assistir depois. Pois Deus tem esse futuro, desse plano maravilhoso para todos nós. E sabe, William, é interessante, não sei se você percebeu, que esse capítulo, ele concentra no livro de Isaías, né? Percebeu isso, né? Verdade. Né? Sim. Então, ele fica ali, os textos, a maioria, vou dizer que quase 90%, é do livro de Isaías. Interessante que essa segunda parte, o livro de Isaías, que é o enredo aqui do capítulo 60, é como se fosse os evangelhos do livro de Isaías, né? Que fala muito sobre Jesus, sobre essa expectativa, sobre o que Deus planeja para cada um de nós e assim por diante, né? Mas, olha, ele já abre aqui que nós devemos ter, William, é colocar a nossa confiança sem Deus. Eu creio que esse é o caminho, sabe? Esse é o caminho. A gente ter a nossa confiança naquilo que realmente nós teremos resultado. E eu quero já abrir aqui, eu quero convidar os nossos amigos aí a pegar uma Bíblia, sabe? Pode ser aí, quem sabe, num tablet, pode ser a Bíblia mesmo, pega uma Bíblia aí. Nós iremos aí nos demorar alguns textos aqui do livro de Isaías. Tá bom? Tá bom. Beleza? Tá legal o áudio aí, William? Tá meio ruim. Eu tô... Tá legal. No comecinho deu uma pequena falha, assim, com alguns cortes, mas agora tá bom. Tá HD agora. Então tá bom, belezinha, belezinha. Então vamos lá, Isaías capítulo 43, olha só, Isaías 43, verso 1 a 3. Pega a Bíblia aí, William, e a galera também pode pegar a Bíblia aí nesse momento. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse contexto maravilhoso, né? É sempre comparando com aquilo que Deus tinha planos com Israel, Israel do passado, mas fazendo uma ligação com o Israel do futuro, com a nossa vida hoje, com o que Deus planeja pra você e pra mim e pra todos nós, né? Olha o que diz aqui Isaías 43, o verso 1 a 3, diz assim, Mas, agora, assim diz o Senhor, que te criou a Jacó, que te formou a Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. O verso 2, quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O verso 3, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, aí dei Egito por teu resgate, te obcebar por ti. Então, esse texto, William, ele abre uma realidade extraordinária. O Senhor dizendo, queridos, não tema, não se preocupe, não se desespere nesse mundo. Olha, quer uma palavra mais de conforto e um toque mais especial pros dias em que nós estamos vivendo? Deus dizendo o seguinte, olha, não entre em parafuso, não entre em parafuso, mesmo que o mundo tá todo assim, olha, nesse turbilhão. E agora, né, William, você que é da área mais voltada aí à parte médica, né, entende mais desses detalhes, né, na parte de saúde, né, William, vindo essa nova onda, esse vírus que vai se mutando e as coisas se complicando aqui e ali, Deus fala o seguinte, queridos, não tema, não tema, porque eu remi você, eu remi você. Em outras palavras, você é meu filho. Olha que extraordinário, você é meu filho, tu és meu. Se nós pertencemos a Deus, William, nós iremos temer o quê? Nada. Se Deus é por nós, quem será por nós? E aí vem outros elementos, né, olha, quando você passar pela água, eu serei com você. Quando você passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando você passar pelo fogo, você não vai ser queimado. Então, olha que interessante, Deus dizendo o seguinte, não importa o que você passe, não importa o tamanho da dor que você viva, não importa o tamanho ou o gigante que você tem que enfrentar, eu estou com você, eu estou com você. E nada vai afetar um filho de Deus. Diga, William. Todo esse contexto que a gente está vivendo e esse capítulo, ele nos remete a algo, a um fato que, às vezes, nós, como seres humanos, nos esquecemos, que é a nossa vulnerabilidade. A gente, às vezes, constrói os nossos castelos, os nossos impérios, as nossas certezas, e aí vem o vento, vem uma água, vem o fogo, toda essa simbologia espiritual que tem esses componentes da natureza, e tira isso da gente, e a gente se vê necessitado e carente de um consolo. E é maravilhoso saber que Deus nos oferece esse consolo, explicitamente em sua palavra. Verdade, verdade. Porque o que Deus quer fazer? Deus quer nos confortar agora, nos dar segurança agora, e ele diz o seguinte, olha, eu vou levar você para o meu ideal, para a minha realidade, para os meus sonhos, para os meus planos. É por isso que, William, e os nossos amigos aqui, nós temos que confiar em Deus, é uma questão de confiança. É entregar a nossa vida ao Senhor completamente. E quando nós fazemos isso, nós abrimos mão do nosso ideal, para Deus nos levar para o ideal dEle. E é isso que vai fazer toda a diferença em nossa vida. Agora, aí que está o desafio, né? Aí que está o desafio. Será que nós estamos dispostos? Será que nós confiamos suficiente em Deus para abrir mão do nosso ideal, que nós achamos, dos nossos desejos, dos nossos planos, para se jogar no ideal de Deus e permitir que Ele conduza a nossa vida? Era o que Deus queria fazer com Israel, né? Ele estava aí na condição ainda de cativeiro e tudo mais. Deus falou o seguinte, olha, eu vou tirar vocês aí do cativeiro e vou levar vocês para o meu ideal, que é a terra prometida, que é um lugar que eu estou planejando para vocês. Olha que fantástico isso. E interessante que a gente vai vendo a narrativa, o capítulo entrou nisso, mas a Fazenda não abre e fecha parênteses aqui. Depois de receber a finalização, o decreto, que poderiam voltar para reconstruir a vida, muitos ficaram lá na condição da Babilônia porque não queriam voltar para a terra que Deus havia planejado, né? Ou seja, voltar para Jerusalém. Então, é interessante. É a questão de confiança. Será que eu estou confiando plenamente no Senhor? Será que eu estou me entregando profundamente a Ele? Essa é a questão, né? Porque se eu não confio a Ele, a Bíblia não faz sentido. Não faz sentido. Então, eu tenho que confiar plenamente no Senhor. E o próximo texto, ainda no capítulo 43, é o verso 25, que nessa confiança, Deus vai trabalhando com as mazelas e escolhas humanas. Diz o seguinte, eu mesmo sou o que apaga as suas transgressões. Por amor de mim, os teus pecados não me lembram. Não tem algo melhor na Bíblia do que a certeza de que nossos pecados são perdoados. Porque viver com o peso da culpa de que não há solução enlouquece o ser humano. Algumas pessoas vivem aí desesperadas pelo peso, pelas escolhas, pelas decisões erradas e pelas consequências erradas, porque não sentem um alívio daquilo que cometeram. Isso é terrível. Isso é terrível, né, William? Você viver o dia a dia com o peso de algo que você cometeu e não tem uma solução para isso. Aí você tenta preencher com coisas aqui humanas e cada uma que você coloca dentro do seu coração estraga mais ainda a nossa vida. Porque a gente não sabe escolher as coisas. Deus disse o seguinte, querido, você não precisa temer as coisas. Eu vou passar os problemas junto com você, mas também eu quero aliviar o fardo. Eu quero perdoar os seus pecados. Eu quero perdoar os seus pecados. Então, William, olha, eu sou pecador, sabe? Você também é pecador, não? Muito. O pior deles. Eu também, eu também. Eu sou um tremendo pecador. E não tem coisa melhor do que saber que Deus me perdoa, sabe, William? Que Deus, ele apaga as minhas transgressões. Que ele diz assim, Jim, olha, eu esqueço do seu passado. Eu esqueço do seu passado. Eu não me lembro do seu, é o que diz o texto, né? Eu não me lembro mais do seu passado. Daqui para frente, você tem a oportunidade para escrever uma nova história. Uma nova história. A pior coisa que tem, né, William, é as pessoas que sempre nos lembram dos nossos erros. Pior coisa que tem. E alguém chegar e falar assim, olha, eu não esqueci o que você fez, né? E geralmente essas pessoas, elas vêm assim para tirar sangue da gente, né? Para, sabe, pisar na gente. E falar assim, olha, você fez isso. Eu não me esqueci do que você fez. Você continua a mesma pessoa. Você não mudou nada. E cada vez mais a gente vai caindo, né? No poço aí dos elementos humanos e das incertezas, preocupações. E Deus vem para resgatar a gente e fala assim, olha, eu não me lembro. Porque para mim, você é uma nova pessoa. Você tem condições de ser diferente, de recomeçar. Então, para os nossos queridos aí que estão assistindo, William, é sempre há um caminho para um recomeço. Pastor, é maravilhoso a gente saber o seguinte. Que no contexto que a gente está vivendo, de pandemia, de muitas mortes, quando a Covid, ela ultrapassou mais de mil pessoas morrendo, ela se tornou a principal causa de morte no Brasil, né? Superando aí o câncer, as doenças cardiovasculares. E a desesperança, o desespero, a gente percebe isso numa boa camada da população. E quando Jesus falou, olha, eu te aceito, eu te perdoo, e as suas transgressões já não fazem mais sentido, já não me lembro, é maravilhoso porque, imagine só o seguinte, que nós vivemos carentes da graça de Deus, nós vivemos necessitados de Deus. e ele diz assim, o contexto, ele é um contexto que impõe medo às pessoas, mas o meu relacionamento com você vai te trazer segurança. Então, Deus nos convida, não porque a gente tem medo do contexto que a gente está vivendo, mas para ter uma relação de amor, de alegria, de paz em meio à tempestade. Então, isso para mim é uma esperança muito grande. Tem até canções do Espírito do Quarteto Arautos do Reis, que eu gosto muito, que diz assim, se não existisse o céu, mesmo assim valeria só pela companhia de Jesus. Então, é maravilhoso. É isso aí. E a realidade, viu, Willi, é que Deus está nos preparando para a eternidade. Essa é a questão. Então, Ele quer nos dar segurança para avançar, confiança nele para avançar, Ele quer aliviar a nossa carga, quer nos dar conforto, quer realmente nos dar segurança na esperança. Deus nos está preparando para a eternidade. Essa é a questão. E quando a gente vai aqui, voltando aqui para os detalhes do capítulo, olha só o que diz o capítulo 24 de Isaías, do capítulo 60. Ele trabalhou muito com Isaías, como eu falei no começo. O capítulo 24, o verso 5, olha os elementos aqui que Deus coloca em relação ao que vai acontecer com esse mundo. Diz o seguinte, olha, capítulo 24, verso 5 de Isaías diz assim, Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Olha que coisa. Por quanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Então, a terra está toda mergulhada no caos. Toda mergulhada no caos. Aí, é claro que alguns vão aí mais para os elementos ecológicos, né? Do cuidado com a terra. Nós devemos nos preocupar com isso, né, William? Tem que nos preocupar com essas questões do planeta e tudo mais. Mas, para o mundo hoje, esses são os principais elementos, né? Ah, nós temos que ter aí um ambiente favorável para a população viver, né? Tirar aqueles que estão na miséria, a questão da água, do ar, né? A poluição e tudo mais, os efeitos climáticos, aquele negócio todo, né? A política e tudo mais. Mas o que a Bíblia ressalta é que a terra está contaminada não por questões de elementos naturais aqui. Está contaminada porque as pessoas estão transgredindo as leis de Deus. As leis de Deus. Então, violam os estatutos. Estão quebrando a aliança eterna. E quando alguém transgride a lei de Deus, quebra a aliança de Deus, ela sai fora do plano de Deus. E aí vira o caos que nós estamos vivendo agora, né? Aí nós vemos a imoralidade, ela se tornando a grande verdade hoje em nossos dias, né? Nós vemos uma inversão dos valores, né, William? Inversão dos valores. Então, você vê em outros contextos aqui da Bíblia. Eu quero citar aqui, olha, você vai aqui para o finalzinho do Novo Testamento, do Antigo Testamento, quando você vê aqui a Abacuque, né, que é um profeta que fala aí sobre o fim, né, sobre a destruição, sobre a investida de Babilônia, né, para Jerusalém. Ele traz um elemento interessante aqui. Capítulo 1, verso 4, ele fala o seguinte, olha. Olha, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca a justiça e a justiça está torcida. Olha que interessante isso. Então, quando nós nos afastamos das leis de Deus, quando nós nos afastamos dos estatutos de Deus, a justiça, ela se inverte. Então, aquilo que era certo, William, se torna errado. E aquilo que era errado é a grande verdade do momento. E quando você e eu levantamos a bandeira da verdade, nós somos confrontados. É verdade. Nós somos estigmatizados. Nós somos colocados na margem das discussões. E somos taxados aí como, quem sabe, um povo que é apenas voltado não para o bem comum, não para o pensamento social, né, e vamos aí para umas questões mais delicadas, né, mais delicadas sociais. Por quê? Porque abandonamos as leis de Deus. Abandonamos os estatutos do Senhor. Quebramos a aliança de Deus. Ainda que no Isaías, no capítulo próximo, capítulo 25, verso 8, olha o que diz assim, olha. Tragará a morte para sempre e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá, eis que esse é o nosso Deus em quem esperávamos e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação, exultaremos e nos alegraremos. Então, é o contexto, né, dizendo o seguinte, olha, houve uma quebra dos mandamentos do Senhor. Houve transgressão, houve abandono da aliança do Senhor. É por isso que a terra vive no caos que vive. Mas a esperança, a esperança para a morte, a esperança para essa realidade, a esperança para aqueles que choram, para aqueles que se lamentam, a esperança para a terra, a esperança para o ser humano. E aí vem essa declaração do verso 9, né, aonde muitos irão dizer, esse é o nosso Deus. Então, aqui é uma declaração dos santos, dos salvos, dos tementes, daqueles que confiaram em Deus. E é impressionante, você sabe, William, que a grande palavra, eu creio para esse capítulo, que fala sobre o futuro glorioso, a grande palavra é confiança. É verdade. E quando nós entramos nessa realidade de confiança, todos os outros elementos, eles se encaixam. O que aconteceu lá no Jardim do Éden, no começo da história bíblica aqui, foi uma quebra da confiança em Deus. Eva, quando ela se aproximou da árvore, ela ficou com esse dilema, será que eu posso continuar confiando em Deus? Ou essa fala da serpente é algo assim, é melhor? Então, sempre essa luta no meu coração. Eu confio em Deus realmente, ou eu tenho um caminho melhor? Ou eu posso buscar outros elementos? A questão é a confiança. E aí vai... Diga. Uma outra palavra-chave que me veio à mente foi intimidade. Porque quando o senhor estava descrevendo o capítulo que fala que Deus enxugará dos olhos toda lágrima, eu fiquei pensando, de quem nós enxugaríamos as lágrimas? Provavelmente o senhor enxugaria as lágrimas do filho, que estivesse passando por dificuldade, ou seja, uma pessoa íntima, a sua esposa, dos seus familiares, dos seus amigos. Então, a amizade e a intimidade, quando você contempla a esperança do porvir, nos remete a essa intimidade com Deus. Deus enxugará dos olhos a lágrima das nossas faces, porque Ele é íntimo, porque Ele tem amizade conosco, porque nós nos relacionamos com Ele. E eu acho que quando a gente fala de transgressão, a maior transgressão que o ser humano pode ter é justamente se afastar de Deus. Porque quando a gente às vezes fala de transgressão, as pessoas podem entender, ah, é um comportamento religioso? Então, você segue comportalmente a sua religião, e você então, ao não seguir ou não observar o mandamento, você se afasta de Deus, então você transgrediu. É muito mais profundo. Envolve a entrega do coração, envolve a amizade. E a maior transgressão, sem dúvida, é você se afastar de Deus. É você, mesmo tendo comportamento religioso, mas se não há a intimidade, se não há a confiança, então exige uma reflexão, é uma mudança de vida. É, você falou uma palavra interessante aí, viu, Willi? Comportamento, né? Algumas pessoas, elas baseiam a sua fé no comportamento, né? Então, assim, eu tenho um comportamento bom, um comportamento agradável, um comportamento aceitável, então, naturalmente, eu identifico isso como, não, não, eu sou uma boa pessoa, a minha espiritualidade está bem, e assim por diante. Então, a relação não é com o comportamento, né? Não é com as circunstâncias externas, mas é naquilo que eu acredito no fundo do meu coração, né? Então, não é baseado nos bons comportamentos, porque pelos bons comportamentos, pelas boas ações, ninguém será salvo. Não é isso? Verdade. Ninguém será salvo. Verdade. Então, nós não seremos salvos pelo que nós fazemos, nós seremos salvos pelo que nós acreditamos, pela fé em Cristo Jesus, pela entrega que nós fizemos. E por isso que, vamos colocar essas duas palavras agora, viu, William? Você jogou mais uma aqui, intimidade, né? Então, o que é intimidade? Intimidade é relacionamento, é conhecimento, é você entrar assim, sabe, de uma forma mais profunda nesse conhecimento. Você conhece coisas que outros não conhecem, isso é intimidade. Então, um casal, marido, mulher, marido, mulher, se espera que um casal, marido, mulher, eles sejam íntimos. E a intimidade, ela envolve a profundidade nesse relacionamento, o diálogo, as questões, o alinhamento das ideias, dos desejos, dos planos. Então, é íntimo. Eu sei coisas da minha esposa que ninguém mais sabe, que nem às vezes os pais dela sabem, e ela sabe de mim coisas que ninguém sabe, porque nós somos íntimos, somos profundos, eu conheço, ela conhece, um entrou dentro da vida do outro, e assim por diante. Agora, quando a gente vai, essa relação com Deus, é uma realidade, a intimidade com Deus, eu me aprofundo no Senhor, Ele me conhece profundamente, porque eu permito que Ele me conheça profundamente, eu dou espaço para Ele. Não que Deus precise disso, Deus me conhece a despeito de eu permitir ou não, mas a permissão minha para que Ele entre profundamente na minha intimidade, transforma a minha vida, essa é a grande questão. Verdade. Transforma a minha vida. Verdade. E hoje, sabe, William, a gente vê as pessoas que querem ter, olha só, querem ter intimidade com Deus, sem a transformação que Ele quer oferecer. só que não há como viver essa realidade, né? Se você tem intimidade com Deus, você é transformado por Ele. Se você tem intimidade com Deus, os valores humanos, os valores humanos, eles perdem sentido, para os valores eternos começarem a ter sentido na minha vida. E eu me projeto para a eternidade. Então, a intimidade me leva para ter, assim, a confiança no Senhor. A confiança no Senhor. Ainda que no capítulo, em Isaías, o capítulo 26, o verso 19, é uma esperança para aqueles que perderam seus queridos. Ali nós falamos um pouquinho, Tragará a morte para sempre, ou seja, a morte será vencida, vai enxugar para as lágrimas das pessoas que têm as suas tristezas, os seus problemas. Mas o verso 19 do capítulo 26 diz assim, E os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida e terá, e a terra dará a luz aos seus mortos. Então, assim, olha, a confiança eterna de que o Senhor irá ressuscitar as pessoas. Então, esses queridos que nós perdemos e ainda mais nesse contexto, né, Willi, dessa enfermidade, quantas pessoas nós perdemos, né? Quantas pessoas. Eu, olha, são raros, vou dizer assim, são raros aqueles que hoje não perderam um parente próximo ou distante ou um amigo pela Covid. É verdade. É raro aquele tipo, não, 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 tá tudo certo, nem um amigo meu se foi, nem um familiar meu se foi, nem distante, ninguém, não, não, tá tudo certo. É muito raro isso. Eu perdi, viu, Willi? agora em janeiro uma tia, irmã do meu pai, por causa da Covid, né, agora recentemente, foi um baque muito forte, assim, na família, né? Então, assim, todos nós estamos sentindo, um mais próximo, com a perda de um pai, a perda de um filho, né, que é uma dor mais, 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 porque aquela pessoa mais, não, que o mais distante a dor seja diferente, é familiar, é amigo, nós amamos, assim por diante, mas alguns sentem pela perda próxima da pessoa, da convivência dentro de casa, né, que a gente lamenta mais. Então, há uma esperança, a certeza de que essa realidade também será resolvida com a volta de Cristo Jesus. Né? Olha, eu quero... E é por isso, pastor, e é por isso que esse capítulo é simplesmente apaixonante, porque é Deus, o onisciente, onipresente, onipotente, não há adjetivo, para Deus, não há palavras para descrever, de tão grande, de tão infinito, e ele está escrevendo uma carta de amor para a gente, olha, você está passando por dificuldade, eu quero enxugar dos seus olhos, ele está falando, você é meu filho, você é meu amigo, eu estou contigo, você não está sozinho, eu fico até arrepiado, me perdoe, até um pouco emocionado, porque o Senhor tocou num ponto, um ano tão difícil, de muitas vidas perdidas, de muito sofrimento, angústias, eu estou acompanhando as missões dos jovens, tentando amenizar um pouco da dor do próximo, das pessoas que estão em extrema vulnerabilidade, e aí vem Deus, com seu amor infinito, escreve uma carta, um capítulo, inspirado, dizendo o seguinte, você nunca estará sozinho, você sempre terá com quem contar, então, é uma coisa emocionante. É extraordinário, é extraordinário. E a gente vê, sabe, William, esse capítulo vem trazendo assim, em uma sequência, o que Deus, ele quer fazer com o ser humano, né, ele diz primeiro lá, lembra no capítulo 43, olha, não temas, eu estou do seu lado, eu perdoo os seus pecados, eu alivio o seu fardo, né, eu me esqueço dos erros do passado, vamos avançar daqui para frente, ele diz o seguinte, olha, eu tenho um plano extraordinário para a sua vida, a morte não é o fim, há uma esperança para a morte, ou seja, tudo aquilo que mais afeta o ser humano, Deus está dizendo o seguinte, eu vou resolver isso, há esperança para isso, há solução para isso, né, então, olha só, eu quero citar aqui o primeiro texto, no capítulo 4, o verso 16, diz assim, olha, por quanto o Senhor mesmo dá a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo e ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. William, quer promessa e esperança melhor do que essa? Não é? Acho que melhor do que isso é a certeza de que depois desse evento da ressurreição, nós vamos para o céu, essa é o melhor de tudo, né, então, cada palavra desse capítulo tem um significado tão profundo, se a gente fosse refletir, teríamos que ter muito mais tempo, e eu fico pensando o seguinte, Deus simplesmente nos convida da finitude para o infinito, é isso que está, é isso mesmo, ele está nos convidando para que a gente tenha a vida eterna, olha só, quanto tempo nós temos nessa vida, qual é o, quando será o nosso último dia, nós não sabemos, talvez nós iremos viver 80 anos, 90 anos, olha, muito bom chegar aos 90 anos, talvez a gente não chegue a essa idade, mas Deus fala assim, olha, vai chegar um momento que eu vou quebrar a barreira do tempo, esse sofrimento que vocês estão vendo, ele vai cessar, eu estou te convidando para uma experiência eterna, isso não tem palavras, pastor. É extraordinário, sabe, e sabe William, e comparando, olha, a eternidade, a eternidade, fazendo aí um gancho com o que você comentou, comparando a eternidade com o que nós vivemos hoje, e eu escuto, sabe, algumas pessoas dizendo assim William, assim, olha, pastor, eu sou a segunda, a terceira geração de crentes na volta de Cristo Jesus, de adventistas, porque adventista é aquele que crê na volta de Cristo, não é isso? Crê no advento, por isso que é adventista, crê no advento, na volta de Jesus. Então assim, pastor, na minha família a gente fala sobre a volta de Jesus desde o meu tataravô, desde o meu bisavô, desde o meu pai, e Jesus não voltou ainda, eu tenho 60 anos, eu tenho 80 anos, eu tenho 30 anos, e desde pequenininho eu escuto falar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, vai acabar com tudo, vai ser uma vida melhor, e Jesus não voltou, ah, pastor, olha, está muito difícil de continuar vivendo essa esperança, porque ele está demorando demais, eu quero fazer aí um contraponto, sabe William? Você que é um cientista, vai poder me explicar essa relação, o que significa, William? Os 40 anos, ou 50 anos, ou 60, ou 80, ou 90 anos, que é o que a pessoa, pessoal, a expectativa de vida hoje aqui na Terra, comparado com a eternidade, qual é a relação em percentual, tem como dimensionar isso? Não tem, e é um dos mistérios da ciência, entender o tempo, o envelhecimento, como reverter os sinais do tempo, e é um mistério, e isso evidencia a nossa limitação, a gente é um grãozinho de areia, perto do universo, perto das criações de Deus, então, isso só demonstra o quanto nós somos pequenos, e o quanto Deus é infinito e grande. Eu gosto de comparar, sabe, para as pessoas entenderem, qual é essa relação, sabe, da vida que nós vivemos aqui, porque é difícil mesmo, sabe William? A gente sofre aqui, a gente tem dor, a gente, tem muita gente que passa dificuldades terríveis, entendeu? E assim, continuar com a esperança, algumas pessoas abandonam a esperança, porque não vale a pena. Eu quero fazer uma comparação e aí acho que cai muito bem, aí você disse se valeu a pena ou não, tá bom? Vamos pegar um ano, certo? Vamos pegar um ano, um ano, um ano. Muita coisa acontece no ano, certo? Vamos dizer, vamos dizer assim, eu vou limitar aqui a compreensão da eternidade, vamos dizer que a eternidade seja um ano, certo? Ok? Que a eternidade seja um ano. E vamos pegar um segundo, um segundo desse um ano, vamos dizer que durante um ano você teve um segundo de extrema, de extrema dificuldade, dor, de pesar, um segundo só. O que representa esse um segundo comparado com o ano inteiro? Você vai lembrar desse um segundo que aconteceu, você está em dezembro, você vai lembrar desse um segundo lá de janeiro, não vai significar quase nada, né? Ou absolutamente nada, né, William? Então, olha, o tempo que nós vivemos aqui nessa terra, queridos, passe o tempo que for, vale a pena, isso é esperança, vale a pena, você continuar firme em Cristo Jesus, porque a eternidade vai apagar toda a dor, toda a tristeza que é vivermos aqui nessa terra. Vai ser assim, menos do que essa comparação de um segundo, comparando com um ano ou com dez anos e por sempre por diante, né? Olha só, William, o capítulo também falou sobre a nova terra, para nós já fecharmos aqui, né? Falou sobre a nova terra, capítulo 60, o verso 18 e 21, diz assim, olha, nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites, mas os teus muros chamará salvação e as tuas portas louvor. Nunca mais se servirá o sol para a luz do dia, nem como o seu resplendor a lua te iluminará, mas o Senhor, olha só, olha só, falando dessa nova realidade, estão dizendo assim, olha, não vai ter mais violência, olha, interessante, e o que tem por trás da violência, aí você já imagina que tudo isso também não vai existir mais, não vai ter mais ruínas, não vai ter mais problemas, então, dentro dos muros, dentro dessa nova realidade, só haverá salvação, louvor, paz, esperança, aí diz aqui, não vai ter mais sol, não vai ter mais lua, e aí? Aí diz o seguinte, olha, o Senhor Deus será a tua luz perpétua, amém, e o teu Deus a tua glória, fantástico isso, então nós seremos iluminados, nós seremos cuidados, pelo sol da justiça, que é Cristo Jesus, que é o próprio Deus, nós iremos habitar com ele eternamente, então, William, esse capítulo, ele traz força espiritual, ele aquece a nossa esperança, que vale a pena, e esperança, eu gosto de dizer que esperança, William, se eu fosse, essa é a minha definição pessoal de esperança, você sabe, você deve ter a sua, os amigos aqui também, cada um tem a sua, para mim a esperança, é a certeza da espera, quando eu tenho certeza, de que vale a pena esperar, isso para mim é a esperança, então assim, olha, se para mim vale a pena o céu, se para mim vale a pena, esperar o tempo que for, não há problemas, porque a minha esperança, está aquecida em Cristo Jesus, porque o céu vale a pena, William, e os nossos queridos, também estão ouvindo aí, o céu vale a pena, vale a pena, lutar, vale a pena, passar, por todo esse deserto, que nós estamos passando, vale a pena, todo o sofrimento, vale a pena, tudo que a gente fizer, em nome de Cristo Jesus, porque, o céu, a esperança, ela é certa, é maravilhosa, vamos fechar com o texto aqui, William? Vamos. é Hebreus capítulo 10, e ele fala, tudo sobre isso, viu, aí a gente fecha aqui, e ora com os nossos amigos, Hebreus capítulo 10, o verso 35, olha o que diz lá, posso ler? Pode, por gentileza. Olha só, William, presta atenção, e os nossos queridos, também aí, olha que interessante, esse texto, que fecha o capítulo, e fecha o livro, e aquece a nossa vida, diz assim, Amém. Por quê? Porque ela tem grande galardão, com efeito, William, tem necessidade de perseverança, então, é o dia a dia, é o buscar a Deus todos os momentos, é ler a Bíblia, é orar, tem necessidade de perseverança, de regularidade com Deus, de aquecer a esperança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. É o verso 37. Porque, ainda dentre pouco tempo, aquele que vem, virá, e não tardará. Amém. William, você vai levar a Helena, pequenininha para o céu, viu? Amém. Amém. Eu tenho certeza, que ela não vai se tornar, uma jovem, aqui nessa terra, eu tenho certeza, que ela não vai casar, aqui nessa terra, porque, olha, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Ela vai, pequenininha para o céu, viu, William? Porque Jesus está próximo de voltar. Cristo está próximo de voltar. Essa é a grande mensagem. É por isso que nós devemos preparar diariamente. Jesus está voltando, William. E não há tempo mais para a gente ficar olhando para as coisas aqui, dessa terra, os questionamentos, por que isso, por que aquilo, por que essa ideologia, essa filosofia, isso na política, isso aqui, esse poder, aquilo ou outro. A gente tem que, sabe, olhar para Cristo, e nos preencher de Cristo em todos os momentos. e aí termina dizendo o seguinte, todavia, essa é a grande certeza, como a gente vive, aqui responde, todavia, o meu justo viverá pela fé. Amém. E ponto final. E ponto final. A gente vive, não é tendo expectativas de um governo. Expectativas de um líder. Mesmo que seja religioso, viu, William? Mesmo que seja religioso. Há expectativas na economia. Há expectativas nas soluções médicas. Você é um cientista, há expectativas dos cientistas, na solução, na paz mundial. Amigo, a Bíblia diz o seguinte, olha, o meu justo, ele vive pela fé. E só existe um tipo de fé. É a fé em Cristo Jesus. Então, que esse capítulo, fechando o livro, aqueça cada vez mais o nosso coração. Amém. E nos leve a ter um comprometimento, né? Eu vou pegar a tua palavra, intimidade com Deus, né, William? Que a gente tenha intimidade, com Deus. E confiança nele em todos os momentos. Amém por isso, amigo? Amém por isso. Amém por isso, pastor. Muitíssimo obrigado por esse momento de reflexão. Eu me emocionei durante a sua fala, porque é um capítulo poderoso, a gente poderia assim definir. É um capítulo que nos remete à esperança, que nos remete a um relacionamento. e durante a sua fala aí, eu pude ter certeza em meu coração de que o senhor mencionou muitas vezes, assim, a ciência, né? A ciência, com toda a sua gama de conhecimentos, é nada. É nada para explicar fenômenos. Você viu, veio a pandemia, os cientistas do mundo todo tentando elucidar o problema, tentando buscar uma vacina, um tratamento eficaz, e a gente ainda está na corrida. Isso só significa que a gente, que o ser humano é limitado e que a gente precisa urgentemente do auxílio, da presença, da atuação de Deus em nossas vidas. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. E sabe, isso que nós citamos aqui, né? Então, o que nós somos, né, William? Nós somos um nada, né? Um sopro, né? Diz aqui em Isaías. O próprio Isaías. Diz, né? Que as nações, não é um ser humano, que as nações, é um pingo que cai do balde, né? Ou seja, é um nada, né? As nações, as superpotências do mundo, né? As supermentes do mundo, é um nada perante Deus, é um nada, né? E nós estamos vendo isso na prática, né? Nós, realmente, nós não somos nada, né? Então, estamos aí, todo mundo à mercê, no mesmo barco, sofrendo, chorando, né? Mas, o que nos fortalece, William, é que nós temos uma esperança, Cristo Jesus é a nossa esperança. Então, é o momento que nós nos aprofundarmos nele cada vez mais. Podemos orar por isso? Podemos orar, por gentileza. Vamos orar, amigo. Vamos orar. Amém. Bondoso Deus, que está nos altos céus, Senhor, o nosso coração se aquece, se fortalece, na certeza maravilhosa de que o Senhor está ao nosso lado. O Senhor nos diz todos os dias, filho, não temas, porque eu estou ao seu lado, eu caminho com você, eu quero perdoar os seus pecados, eu quero aliviar o seu coração. E o Senhor nos mostra o caminho maravilhoso para a eternidade, aonde os mortos irão ressuscitar, onde o Senhor vai voltar, o Senhor nos vai levar para o céu para morarmos eternamente juntos. É uma esperança, é um conforto, e nós iremos viver fortalecidos, aquecidos pela fé em Cristo Jesus. Então, Senhor, fortaleça cada jovem, cada um que está assistindo, o William aqui também, Senhor, fortaleça a fé do William, aqueça a esperança dele cada vez mais. Quero orar aqui em especial, Senhor, pela sua esposa, Lala, que está aí, Senhor, nas semanas finais de gestação, a Helena, Senhor, está se preparando para nascer, abençoe, Senhor, que ela venha para trazer esperança, trazer alegria, para renovar, Senhor, sempre o conserto do Senhor com o ser humano, que é dizendo, eu acredito na família, eu acredito no ser humano, é por isso que o Senhor nos dá as dádivas dos filhos. Então, abençoe a família, Senhor do William, abençoe ele, o seu trabalho, e também esteja sempre ao lado dele. Todos os nossos queridos, nos colocamos em tuas mãos, e bondoso Deus, volte logo, nós queremos ir para o céu. Entregamos esse dia, o fim de uma semana e em tuas santas mãos, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pastor, eu posso dizer que eu fui extremamente abençoado hoje. Amém. Deus te abençoe a todos nós, viu? A todos nós, e assim a gente encerra a quinta temporada. olha, se eu fosse deixar uma mensagem para cada um de vocês, com muito carinho, com muito amor, eu diria o seguinte, confie em Deus. Do jeito que você estiver, com a vida que você estiver levando, se volte para Deus. Ele não te abandonará nunca. Ele sempre trará em seu coração a esperança. E é com essa mensagem que eu tenho a imensa honra de finalizar o livro Os Ungidos e também a quinta temporada. E eu espero, pastor, que em breve nós começaremos aí a sexta temporada com mais missões para as nossas vidas. Então, eu quero deixar um abraço bem apertado para cada um de vocês que está nos acompanhando nesse momento, que irá assistir essa transmissão no canal do YouTube. Que você seja abençoado e que todos nós juntos tenhamos aí um dia na presença do Senhor. Forte abraço, pastor. Muito obrigado. Um abração, viu? E até a próxima. Tá bom, obrigado. Tudo de bom. Tchau. Tchau.